Oi galera do YouTube, tô aqui com a BRKWK12, hoje tem essa carga aqui, uma toalha de rosto, vai pra dentro, um uniforme de serviço da, deixa eu ver aqui a escrita, da Vale, eu passei perto, vou achar aqui, tá aqui, ó Vale, não tá aparecendo o L, o L tá ali, é da Vila Fazendão, eu vou adicionar aqui na máquina, tá, ó as máscaras tão pingando, um, 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 um e aí Vamos lá. Opa, gente, eu nem vi eu e eu não pausei. Me perdoem. Tá bom. Eu não vou mesmo, não. Não, põe no baixo. Eu sei. Por essa carga eu vou utilizar o amaciante. Confort, lavagem perfeita, nova fábula e vou utilizar o sabão claro. Bom, vou passar as roupas íntimas e outras que estavam aqui. Vou pegar a camiseta que tá com mancha. Tem essa capa aqui do meu travesseiro que já limpou bem, só não saiu ainda tudo. Ah, é, antes tem que fazer um enxágue pra tirar as coisas. Pera aí, gente. Eu vou pôr água aqui pra soltar e vou sair. Já tá tudo aqui na BRKWK12. Chegou mais uma. Vamos ajeitar ela aqui. Chegou mais uma. O nível vai dar agora um médio. Aqui já tirou bem dizer tudo. Tá acabando. Acabou. Dê uma girada no batedor pra poder sair o resto d'água. Pendurei. Não caiu certinho. Você fica freia no chão. Já era quando eu freiava demais. Só que agora eu não tô freia. E outra tá saindo pro YouTube, tá? Quem vê isso vai falar nos comentários. Já liguei a lavadora. Somente liguei ela. É, vou aguardar. Minha avó, vou pôr a máquina aqui pra funcionar e volto. Não é pra popular de cara. Sei. Nunca. Eu vou pôr, gente, o sabão especial da Claro. Todo mundo acha que só existe de chip pra celular. Eu tô gravando a celular e não a câmera. Ah, é, esqueci. Vou usar o amaciante Comfort. Na bandeja do amaciante. E pronto. Roupa colocada. Opa! Lavagem? Claro. Sim, senhor. Oi? Aqui. Quando ela estiver já atingindo o nível, eu volto, gente. Hoje não. Tá. Não com o carinho. Bom, gente, ela começou a turma de tração. Ué, antes meu telefone parava. Ué, antes meu telefone parava. Opa, não tô percebendo, esse telefone tá descendo. Eu vou pôr o meu dado aqui pra segurar ele. Espero que aguente. Eu vou pôr o meu dado. Meu dado, ele tá até virando aqui ao invés dele ficar no lugar só.